Próximo game vai ter sorteio da skin do Jayce, rapaziada. Então você aí que tá vendo a live, já se cadastra aí na Cube. Muda o seu nickname pra eu não falar com um cara com o nick de D27384732, certo? E aí eu vou botar uma palavrinha ali, você digita no chat, a gente rola a roleta e dá ali. Aê, Lynx, bora conversar, meu mano? Trocar uma ideia? Jogar um dueto? Sou um bot do streamer Pimpimento. Fui programado para dizer bom dia para todos que digitarem. E aí, rapaziada. E já vamos para outro vídeo, tiltando BRTT and Lucy. Dale, dale, bora a linkizada. Briello esse jogo. Vamos tiltar o pai, que o pai tá chato. Tá aí, cara, o TT eu vou dar, mano. Vou, tem. E aí, tudo bom? Saudades, hein? E aí, vamos de tiltagem de pai? Quer mandar um salve para o YouTube, Lynx? Manda um salve para o YouTube. Vamos de vitória. Vitória? Salve, YouTube. É, ganhando do bot do Flamengo, tiltando o pai e pedindo salve. Morreu, morreu. Ainda bem que eu pinguei, né, velho? Ainda bem que eu pinguei 80 vezes, né? Porque uma não dá certo. Eu acho que eles vão voltar e vão vir aqui. Cuidado que se tiver Ward aí, eles te estrupiam daí, velho. Eu tenho reflexo, Pace. Nossa, desumilde. Pode ainda ver, tô zoando. Eu vou comer o cu daqueles caras aí, velho. Vai, meu Deus. Vai na Irelha, vai na Irelha. Ok. Boa. Você pega, né? Mano, eu acho que vai puxar para tu, não vai não? Vou pegar o head dele, vou pegar o head dele. Não quer carregar o jogo solo. Mano, como assim? Eu peguei duas kills e duas colheitas e vou roubar o head do cara, velho. Tô no auge. Ainda vou matar o top aqui, velho. Bobo. Ficou igual, Weave. Eu podia resetar ela. Pegou várias colheitas já, né? É impressão minha ou a gente deu ignite em cada um ali, bonitinho? Que merda, velho. Nossa, pior que eu botei fé que o Nautilus ia morrer, ele só parou. Caralho, Link. O pinzão tava todo cagado, recuperou, mano. Ah, tá. Ah, que nada, meu amor. Me ajuda? Ainda. Tá. Ah, velho. Esses caras jogando, mano. Crendo, velho. Deixa eu dar B. Nossa, o pai que acertou isso também. É, agora o pai chutou. Tá, seu. Muito bom, velho. O pai chutou isso que foi o melhor da Play. Agora ele vai ficar chutado e vai ficar chingando o Lúcio. Daqui o que o Lúcio se pegar, ele vai falar. Ah! Morreu. Calma, subote, morrendo. Matou. O pai chutou. Cada morte é... Ele fica mais puto, velho. Olha lá, o pai já tá sem útil, já. Tá só esperando a morte. Olha o pai dando os fleches mecânicos. Falou, pai. Aqui, ó. Dá maestria pra ele. O bom que você manda maestria e ele tiltar mais ainda. Pega as barricadas da torre dele ainda. Nossa, fica mais puto ainda, velho. Tem filho do Brave e tiltar o pai, velho. Nada pessoal, velho. Nada pessoal, que isso. Vai, ele, ele. Aí, o Lúcio morreu. Já tá todo mundo tiltado, já, velho. Olha o Lúcio dele, como tá tiltado. Olha o pai TT dando o B. Esperar um pouquinho antes. O pai TT tiltou. O pai TT tá tiltado. Será que o pai TT já tá tiltado, velho? Será? Será que sim. Cara, mano, ele me viu, mas... É, tá tiltado, tá tiltado. Falou, foda-se. Nem viu, já tava no Zap, já. O Lúcio vai morrer mil vezes esse jogo, velho. Olha o eco, velho. Tá jogando bem, hein, mano. Os caras insertaram o drag. Ah, não vou me matar por ele, velho. Fudendo, meu. Fudendo que eu me mato nesse drag. Só tira a cara, só tira a cara que eu soco. Dá pra ir, eu acho. Que isso? Mano. Fudeu, velho. Matei? Mano, a gente vai perder o jogo. Então, pegou esse jogo aqui, velho. É isso. O que importa é o pai TT. Tá o eco voltando pro game. Ou não, né? O pai que tá jogando bem. Deixa eu te deixar forte, mano, pra carregar comigo. Senão, fudeu, mano. Deixa eu só matar o pai TT mais uma vez. Ah, na real, eu acho que ele vai top, na real. Não tem sentido ele vir em bot. Não morreu, velho, aqui. Bate, bate, bate. Tô nem fudendo, mano. Nossa, ainda bem que o pai que matou e eu não morri, velho. Tô valendo muita grana. Olha, já tô com 20 colheitas, velho. Com 20 minutos de jogo. Beleza, né, pô? Fala top aí comigo. A vida dele. Ah, eu não posso esquecer aqui, velho. É, o pai TT tá o puro tilt já, velho. 1 barra 7. A vida desse filho é da puta. O pai TT quer ir pro YouTube. Tô chegando aqui, velho. O pai TT tá jogando bem, mano. 1 barra 8, velho. Cada pessoa, rapaziada, só tiltando as lindas, tá? Mas a gente tá tiltando de um jeito bem legal. De um jeito bem pior. Deixa eu pegar o drag, o barra e a gente ganha. O pai TT já falou assim. Ah, cara, eu só não tenho como farmar. E aí ele morre mil vezes pra mim. Falou, vamos olhar. Pai TT. Ô, pai TT. Não tiltar não, pai TT. Deita. Deu. Caralho, velho. A ideia dele é fatio, nós. Bora, Lynx. Vai, Lynx. Nossa, jogou demais. Não é querendo zicar, mas o Flamengo tá vindo forte no segundo split. E também a notícia. Ah. Ai, pegou. Ai, é só o Flamengo. O auge. Ei, queibaram? Pelo desuas? Mano, sai daí, velho. Pô, Spike, velho. Que isso, cara? Fiz parável, sim. Tô correndo até do Rakao ultrado aqui. Isso. Já vai de troll já. Ó lá, morreu. Um oferecimento, Lynx. A gente entrega pra você. Tá aí, cara. O que que houve? Ó, esse é o pai TT. Eu achei que era o Rakan. Já foi, já. 1 barra 11, hein, pai TT. Caralho. O que fazem? 1 barra 11 e 1 barra 10. Meu amigo, velho. Se eu falar pros meus amigos, eles não acreditam. Holy moly. Ah, vou de gameplay. Falou. Vamos olhar. Subiu. Ah, pelo amor de Deus. Respeita a história, rapaziada. Respeita a história. Quando é pra te lutar, não tem como. Cadê o pai TT? Morreu. Tá lá. Tela cinza. Ê, pai TT. Que faz, hein, pai TT. Chuta aí. Chuta aí, pai TT. Não, pior que, mano, esse jogo vai ser o jogo que eu não vou mandar nada no alvo, velho. Eu vou deixar o silêncio. O silêncio fará por mim, velho. Tá ligado? E os caras tão lando, velho. O cara quer que eu mate mais o pai TT, não é possível, hein. Agora eu não sei se eu dou o jujê pra fechar o vídeo em alta, ou se eu mato mais essa botnane criminosa. Tiltando além das episódios, sei lá quanto. Mano, isso aqui não é uma tiltada, velho. Mano, o cara deve tá muito... Vai fidar todos os jogos da Scream hoje. Canta! Ele vai lembrar o ano do Pimpi Men que tá aparecendo. Alô, vamos olhar. Ô, pai TT, como vai? É, Link, por que você correu pra esse lado? Tomaram o cu, porra. Acho que eu vou lá da GG. Não, só abriga a mídia aí, foda-se. Falta nove segundos pro pai TT falecer. Só recuo aí, só recuo aí. Tá tendo? É, pai TT. Que que houve? É, pai TT. Salve, YouTube. É, foi um bom jogo. Salve. Ai, ai. Eu não ganhei mais nenhuma Scream hoje. Relaxa, Link, você jogou bem. Você mandou muito. Ai, eu vou até espreguiçar. Ai, ai, ai. Vai dar treta? Vai nada, cê é louco. É só um jogo, mano. E eu tentei no tiltar. Tentem Garcia é foda, velho. Olha os caras dando rage. KKK. Mano, o pior é os caras vir pro player e tipo full tóxico. Eu vou mandar aqui. Quem quer ver esse episódio? Ainda tô on fazendo vídeo. Vai dar aí a propósito? Parabéns aí pelo 4 barra 10, tá? Brincadeira. Próxima vez eu deixo você fazer seu head e ir pra preguiça ou pro golem. É isso. Com certeza isso aí é a mídia, né, cara? Ia, pô. Ia sim, mano. Eu vou fazer um sorteio aqui, calma aí.